Dois jornalistas da TV Bandeirantes morrem em acidente numa estrada do Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu hoje cedo em Farroupilha. Um caminhão de laranja desgovernado entrou na contramão e atingiu três veículos. No carro da TV Bandeirantes estava o repórter Enildo Paulo Ferreira e o cinegrafista Ezequiel Barbosa. Os dois morreram na hora. Outras três pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão foi preso. Filhos da cabeleireira Maria Cecília de Abreu, de 58 anos, viajaram hoje para Ilhéus, na Bahia, onde a mãe foi assassinada dentro de um hotel. Nela era de tatuí, no interior paulista, ganhou a viagem e uma promoção de venda de cosméticos. Bandidos entraram no quarto onde ela e outra turista dormiam, roubaram as bolsas e atiraram na cabeleireira. Ninguém foi preso até agora. Moradores atingidos pela cheia do Rio Negro fizeram manifestação esta manhã em Manaus. Eles pedem mantimentos e madeira para construir passarelas que permitam entrar e sair de casa. Muitas famílias são obrigadas a sair pelo telhado das residências. O nível do Rio Negro já subiu mais de 29 metros. E se continuar nesse ritmo, deve bater o recorde histórico de 30 metros. Olha, o que chamou a atenção para a gente nessa última notícia foi aquele policial com arma em punho, né? Não só arma em punho, engatilhou a arma. É. Ameaçando as pessoas. Agora, outra informação é a informação do caso do acidente dos jornalistas da TV Bandeirantes, que foram... Investigaram o carro, uma boleia do caminhão e descobriram que tinha rebite, que é um comprimido. Rebite é uma palavra interessante, né? É uma gíria deles, o comprimido para se manter acordado. E também o fato de que o motorista sabia que o caminhão estava sem freio e, mesmo assim, continuou a viagem. Então, foi, parece que, iniciado com o homicídio já. Doloso. Doloso porque com a intenção de matar. Uma queda acentuada na mortalidade infantil foi registrada pelo IBGE no censo de 2010. Os números revelam outros avanços das condições sociais do país. O primeiro dado que chama a atenção é a queda na taxa de fecundidade do país. Entre 2000 e 2010, o número de filhos por mulher caiu 20%. E hoje, essa média está abaixo do chamado nível de reposição, que garante a substituição das gerações. Isso pode levar ao envelhecimento da população, como já aconteceu na Europa. Mas se o número de nascimentos é menor, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil caiu pela metade. De 29 para 15, em cada grupo de mil crianças, com idade de até um ano. O melhor resultado foi no Nordeste, onde a mortalidade passou de 44 para 18 óbitos em mil casos. Os dados revelam que o nível de instrução médio da população melhorou. E que mais crianças e jovens com idades entre 7 e 14 anos passaram a frequentar a escola. A evasão nesta faixa etária caiu de 5,5% para 3,1%. O censo mostra ainda uma melhora no rendimento médio do trabalhador, altas de 5,5% para 1.345 reais. E houve um maior equilíbrio na questão dos salários pagos a homens e mulheres no país. Em 2000, para cada 100 reais recebidos pelos homens, elas recebiam cerca de 68 reais. Em 2010, passaram a ganhar quase 74 reais. E a melhora da economia brasileira atraiu mais estrangeiros para o país. Em 2000, 143 mil imigrantes chegaram ao Brasil. Em 2010, foram 268 mil, vindos principalmente dos Estados Unidos e do Japão. Bom, vamos falar desse sobe e desce dos números aí, começando pela mortalidade, que é um dado incrível esse. É um dado notável em vários aspectos. Primeiro, no aspecto positivo que ele tem, 50% mesmo, é bastante coisa. E no Nordeste, 73%. Mas, vamos olhar para o outro lado agora. Por que que isso aconteceu em 10 anos de maneira inédita? Simplesmente porque essas políticas sociais, que são migalhas, se nós pensarmos no Brasil, tiveram um impacto brutal nas famílias pobres. Quer dizer, Bolsa Família... Claro, você deu um pouquinho mais de comida para essa gente, você deu um pouquinho mais de remédio, você deu uma melhor aposentadoria. Os aposentados começaram a dinamizar os mercados locais e botar um pouquinho mais de dinheiro em casa, ajudando os netos, as filhas com os netos, é uma geração fazendo trabalho de duas, já falamos disso aqui. Essas coisas é que levam a essa queda. Veja bem, se vamos olhar uma queda no analfabetismo, foi bem menor. Por quê? Porque aí precisa de política estrutural. Então, na verdade, o Brasil está fazendo avanços notáveis ali onde a coisa estava represada de tal forma, onde a desigualdade era tão violenta que nós tínhamos para onde fugir. A porca vai torcer o rabo é a partir de agora, porque não é a mortalidade infantil. Nós temos que ter uma melhor alfabetização, uma melhor escolheridade para essas crianças. E é isso que a gente não está fazendo ainda. É isso que nós não temos feito. Ou seja, o Brasil esgotou, na minha opinião, praticamente todas as possibilidades fáceis de dar um saltinho à frente. Agora, nós precisamos de um novo projeto para esse país. Agora, com a chegada dos estrangeiros, como é que acontece essa fusão de momentos históricos? Eu acho que há mercado para esses estrangeiros, para os que vêm com tecnologia, que trazem consigo tecnologia e que têm capacitação técnica para ocupar espaços que, infelizmente, nós não produzimos no país. O Brasil cresceu muito e precisa muito dessa inteligência que vem de fora. Isso é pouco perto do que nós temos da nossa realidade. E uma boa parte desses estrangeiros que estão voltando são os próprios brasileiros que estão voltando dos Estados Unidos, porque aqui o mercado está muito melhor do que lá nos Estados Unidos estava. O que eu queria lembrar também, só complementando o que o Novaes falou, é o seguinte, a política de aumento de salário mínimo, o aumento real de salário mínimo, que se soma tudo àqueles argumentos que o Novaes... Isso possibilita um poder de compra um pouco maior e isso dá essa condição de vida que evita a morte e as vidas... Só para encerrar, eu queria me ater na expressão que você usou, que isso tudo, você falou, isso são migalhas. Isso, migalhas... Porque daí poderia dar muito mais que haveria uma repercussão muito maior na realidade brasileira. Isso custa muito pouco. Eu não estou falando que são migalhas para menosprezar quem recebe. Não, eu estou falando que são migalhas para mostrar a pequenez de quem fornece. Porque nós temos muito mais possibilidades desde que nós tenhamos um projeto claro de desenvolvimento para esse país, um projeto violento de diminuição de renda. Não está havendo. Isso aí não é reflexo de diminuição de renda, não é. Não é reflexo de diminuição de desigualdade, não. A desigualdade está enorme ainda. Isso aí é apenas reflexo do quê? Nós pegamos um pedacinho e distribuímos lá embaixo. Entendi. O pessoal responde na hora. Então, a ideia de dizer, é um povo ignorante, deixa o filho morrer, não é não. Dá um pouquinho de dinheiro e o filho já não morre mais. Então, aqueles que enchiam a boca para dizer que as crianças brasileiras morriam porque essas famílias são tudo um bando de ignorantes. Não, você deu um pouquinho de dinheiro, já não morre mais ninguém. Dá um pouquinho mais e aí mesmo é que não vai morrer. E vai crescer. E aí vai crescer e vai querer o quê? Vai querer escola e depois vai querer emprego. Depois da recessão, a Espanha anunciou recorde de desemprego no país, 24,4%, o que equivale a mais de 5 milhões e meio de pessoas sem trabalho. O número é duas vezes maior que a média de toda a zona do euro e o pior dos últimos 18 anos no país. Estamos vivendo um dos momentos mais duros da economia espanhola. Desabafou a vice-premier Soraya Saenz. Foi na coletiva de imprensa que a equipe ministerial apresentou as previsões sombrias para os próximos anos. O ministro de Finanças disse que a saída da recessão deve acontecer só daqui a um ano e a criação de empregos apenas em 2014. Atualmente, um em cada quatro espanhóis está sem trabalho. Os dados voltaram a assustar os investidores estrangeiros. Ontem, a Standard & Poor's rebaixou a nota de classificação de risco do país. Teme-se que a quarta maior economia da eurozona seja próxima a pedir socorro financeiro, seguindo os passos de Portugal, Irlanda e Grécia. Bom, eu gostaria de saber o que vai acontecer. Essa semana a gente noticiou o Reino Unido, Espanha, Grécia, Portugal, Itália com seus problemas, agora um pouco mais de Espanha, Holanda. O que me parece é que o Banco Central Europeu tem que parar de dar dinheiro para os bancos refinanciarem as dívidas dos governos e dar dinheiro aos governos que estão endividados a juros subsidiados para que eles possam sair da crise. Não pode continuar essa indústria dos bancos de ganhar dinheiro em cima do desenvolvimento de país, de povo, essa coisa toda. Os bancos e a Alemanha é a grande beneficiada por isso. A crise não chega na Alemanha. Eles são os pais da política. Exatamente. É a política da América. Como Portugal e Espanha conseguiram esse desenvolvimento em tão pouco tempo? Porque pegaram dinheiro, trouxeram dinheiro de fora. E os juros, ninguém fala em baixar a taxa de juros. Ninguém fala. E se fala em produtividade, como se a produtividade fosse uma variável biológica do ser humano. Então, o espanhol é menos produtivo do que o alemão. Esquecendo que a produtividade não é uma variável do ser humano, é uma variável do que está em volta dele para que ele possa produzir. Então, se você não fizer um esforço no sentido de ajudar esses países a melhorarem as condições para gerar produtividade, você não pode ficar reclamando de que o espanhol não trabalha como o alemão trabalha. Não é para um produto como o alemão produz. Aí eu queria virar um pouco a ótica do que a gente está falando aqui, que um pouco disso nós já falamos aqui, ou falamos todo dia um pouco nessa mesma direção. Com relação ao Brasil. Quer dizer, a gente vê aí a Europa chorando e a gente aqui dando risada. Isso faz algum sentido para vocês? Isso fecha esse raciocínio? Ou existe alguma coisa estranha? Olha, a gente quem está dando risada? Nós estamos distoando. A gente quem está dando risada, né? Em primeiro lugar. Porque, realmente, eu acho que... Você está trabalhando como pai. Sim, eu sei. Eu estou brincando aqui com você, quer dizer. Porque eu não estou rindo, não. Porque, veja, eu acho que é uma grande irresponsabilidade nossa achar que nós estamos acima dessa crise. Nós estamos brincando de que nós estamos em uma ilha de prosperidade no mundo em decadência. E não é verdade. Quer dizer, assim, um dado que saiu essa semana. Trimestre da Vale, o lucro cai brutalmente. Por quê? Porque a China diminuiu o crescimento, parou de comprar. A Europa parou de comprar. Nós já estamos com problema. Então, a ideia de que a gente vai nadar de braçada só pode ser verdadeira se o mundo começar a se recuperar. Agora, se o mundo continuar a afundar, daqui a pouco eles vão puxar a gente por essa corrente. A gente vai para baixo d'água também. Quer dizer, uma hora a âncora, a corda da âncora acaba. Nós estamos numa corda aí deixando ir. Mas uma hora vai dar errado. Por quê? Porque nós somos dependentes das trocas. Nós fizemos um grande esforço aqui dentro e fizemos. Como eu estava dizendo antes, tem relação com o que eu estava dizendo antes. Nós já dinamizamos o mercado interno, o pessoal pôde comprar mais, aquecemos a nossa economia. Nós fizemos uma fuga para frente. Errada a beça. Porque ficamos dando estímulo para automóvel poluente, para eletrodoméstico de quinta categoria. Ficamos encharcando as famílias de dívidas para comprar bobagem, comprar porcaria. Mas, nos salvamos até aqui. Quero ver como é que vai ficar na hora em que esse troço não começar a engatar de novo lá. Se demorar mais, nós vamos ter problema. Um comentário aqui. Se o Brasil tem do que rir, é outra história. Mas que está rindo, está. Olha, eu acho que nós temos um potencial muito grande ainda para crescer e para ocupar um espaço maior. Nós criamos um mercado interno que não existia até pouco tempo atrás. com essa política de salário maior, distribuição de Bolsa Família. Criou-se um mercado. Uma classe social toda quase se transferiu para outra no seu potencial. Então, há um mercado interno. Nós temos terras agriculturáveis que, se não tivesse a mão de grandes interesses, tivesse distribuída em pequenos produtores, teria mais justiça social. Nós somos grandes produtores do que o mundo precisa, comida. E nós temos ainda as nossas matérias-primas. Podemos exportar, exportar o ferro, exportar... Mas é nisso que o governo está te condenando, né? É, mas enquanto isso for possível... E quando as nossas commodities começarem a... Sim, mas por isso que eu digo, nós temos um fôlego para dinamizar. E eu acho que a política do governo agora, de combater esse nosso déficit interno, reduzindo os juros, vai possibilitar esse fôlego. Eu acredito que a coisa vá bem por um bom tempo. A seguir, o drama para quem precisa levar um deficiente a um hospital. E ainda, o Supremo libera inquérito sobre Demóstines Torres para a CPI do Congresso.